Olá, sejam bem-vindos. O meu nome é Manio Coia. Vamos hoje fazer uma refeição de filete de peixe pada preto gel peixe gourmet com ananás e canela. Os ingredientes para esta refeição são os filetes de peixe pada preto gel peixe gourmet, ovo, farinha, pimenta, açúcar, canela, sal, ananás, batata doce, óleo, azeite e a salada de arroz com legumes. Estes dois ingredientes aparecem porque no final vamos fazer dois empratamentos diferentes, um com a batata doce e outro com a salada de arroz e vegetais. Vamos então começar a preparação dos nossos filetes de peixe pada preto gel peixe gourmet. Para um dos acompanhamentos vamos utilizar a batata doce. Vamos, como veja que tem aqui já cortada em rodelas, vamos pôr um pouco de azeite para ir ao forno, sal e um pouco de poupa de tomate para lhe dar um pouco de couro. Vamos mexer. Tudo bem misturado. Vamos pôr uns péssimos de alecrim e vamos pôr ao forno cerca de 15 a 20 minutos. Vamos então preparar o outro acompanhamento para os filetes de peixe pada preto. Temos aqui água a ferver. Vamos juntar um pouco de sal. e vamos colocar o arroz, a salada de arroz com vegetais. Esta salada de arroz, depois de a água levantar fervura, tem muito pouco tempo de cozedura, cerca de 5 minutos, não precisa mais do que isso. Vamos deixar ferver e vamos começar então a fritar os filetes. Vamos pôr o óleo, vamos assentar o rumo e vamos começar então a panar os nossos filetes. Se os filetes trouxerem o alho agarrado ou o louro, não tenham qualquer problema. Deixem estar porque dá muito gosto no filete. Quanto o nosso óleo está a aquecer, vamos panando aqui os nossos filetes. Quando o nosso óleo está a aquecer, vamos panando aqui os nossos filetes. Este filete é extraordinário. Vamos pôr aqui um pouco de alho. Vamos passar o nosso filete pelo ovo. Os nossos filetes tiveram a marinar durante cerca de duas horas em limão, alho, louro, vinho branco e pimenta. Vamos fritar. Vamos fritar. Não pôr o lume demasiado alto para não queimar. Deixá-los a lourar, mas eles não são muito grossos, não precisam de muito tempo de fritura. Como podem ver, temos o nosso filete já bem douradinho, de dois lados. E vamos passar ao contrato com um pano para coer o chefe do óleo. E vamos passar a grelhar o nosso filete. Ananás. Duas fatias. Grossinhas. A grelha previamente aquecida. E vamos pôr um pouco de açúcar. de um lado e do outro. Temos então o nosso ananás praticamente pronto. Pusemos um pouco de açúcar de um lado e do outro. Para ficar um pouco mais doce. Está pronto. Vamos passar para o prato. Para colocar a canela. Isto para quem gosta de canela porque não gostar pode fazer a mesma receita sem a canela. Vamos então colocar agora o prato. Temos aqui já o tratamento adiantado. e vamos colocar uma rodada de amanax. As batatas também já estão aqui prontas. Portanto, temos a mesma receita, o mesmo peixe, o mesmo filete de peixe espada preto gel peixe dormido. Com duas apresentações no apartamento. Ou com a salada de arroz e vegetais ou com a batata doce assada no forno com alecrim. Espero que gostem. Boa apetite. Boa apetite. Boa apetite. Boa apetite. Boa apetite. Legenda Adriana Zanotto